Bati de frente com você Meu coração sentiu que ia acontecer Um sentimento forte entre você e eu Foi emoção demais pra mim Falaram tanto de você Que eu não resisti e quis te conhecer Você é infinitamente mais amor É pulsação, é vida Bastou um toque desse teu amor Pra me tirar de vez da solidão Eu descobri você é a razão Pra me deixar de bem com a vida Jesus entrou na minha vida sim Ele é bem mais do que um sonho bom Pois ele é tão real e vive em mim Vive em mim E o nosso amor não vai ter fim Vive em mim Vive em mim E o nosso amor não vai... Bati de frente com você Meu coração sentiu que ia acontecer Um sentimento forte entre você e eu Foi emoção demais pra mim Falaram tanto de você Que eu não resisti e quis te conhecer Você é infinitamente mais amor É pulsação, é vida É pulsação, é vida Bastou um toque desse teu amor Pra me tirar de vez da solidão Eu descobri você é a razão Pra mim Pra me deixar de bem com a vida Jesus entrou na minha vida sim Ele é bem mais do que um sonho bom Pois ele é tão real e vive em mim Vive em mim E o nosso amor não vai ter fim Vive em mim Vive em mim E o nosso amor não vai ter fim Vive em mim Vive em mim E o nosso amor não vai ter fim Vive em mim Vive em mim E o nosso amor não vai ter fim